Hoje eu tenho certeza, se beber dou trabalho, vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão, tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela, tá facinho de eu fazer uma besteira, ter um livro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. E pra falar desse assunto que machuca, eu vou chamar ela, Malina Mendonça! Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não, viu meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro e o gosto da boca dele, tá facinho de eu fazer uma besteira, Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde, tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ele, estrago a minha vida ou a vida dele. Omarília! Safada! Se eu ligar pra ela! Estrago a sua vida ou a vida dela.